Música Isso aí galera do Music Box Brasil, eu tô com ele aqui, James Lima do Seu Cuca, satisfação enorme cara Que isso, prazer enorme estar aqui James, muita gente confunde né, pensando que você é o Seu Cuca cara, é o Cuca sabe Tem muito disso que era essa confusão ou não Tinha muito no início da banda, a gente ia fazer show, às vezes aparecia A gente chegava na cidade e tinha um cartaz enorme ali, show nacional Seu Cuca e banda Então a gente sempre brincava quem é o Seu Cuca da banda né E esse nome da banda cara, como é que se criou meu? Curioso nome? É uma bobeira né, tem muito nome de banda que é bobeira né A gente, baixista da banda a gente fez uma piada ridícula na época, a gente tinha um show pra fazer A gente falou, vai Seu Cuca, bota Seu Cuca e depois a gente troca e ficou Seu Cuca Aí depois a gente quis falar, ah não, Seu Cuca, um cara inteligente, um cara cuca e tal Mas é uma brincadeira, pegou Cara, vocês estão agora junto com o feat com o Gabriel Elias né, com a música Ouro Como é que rolou essa parceria aí me conta? Cara, o Gabriel é um talento né, o Gabriel a gente adora ele, canta muito E eu conheci o Gabriel, ele no Instagram marcando a gente, ele cantando uma música Eu acho que foi dez, se eu não me engano E aí foi isso, a gente fechou junto, ele veio aqui na Opinião, abriu um show da gente E aí agora ele fez esse feat com a gente, tá fazendo muito sucesso, o cara arrebenta na internet E é um cara que a gente curte muito o trabalho né Que legal, vê essa música, é a de vocês, é a do Gabriel e tal, como é que é essa letra aí? É a música nossa, e aí teve um caso curioso, porque eu tinha mandado, eu pensei no Gabriel pra fazer featuring linda Que é uma música que a gente vai lançar E aí eu mandei, na hora de eu mandar o áudio pra ele, eu mandei duas E eu mandei Ouro, sem querer assim pra ele E ele falou, não, gostei dessa aqui, eu falei, então beleza, então vamos de Ouro Cara, tu sempre faz muitas lives no teu Instagram e tal Me lembro que tinha uma época que tu fazia uns encontrões com os fãs da banda aqui em Porto Alegre e tal Me conta com esse relacionamento aí com os fãs Cara, a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre tenta, acabou o show, receber todos os fãs até o final É engraçado quando a gente faz show aqui na Opinião, a gente geralmente é expulso da Opinião Porque os seguranças querem ir embora e aí a gente atende a galera lá fora na Opinião Então a gente tem essa relação próxima, conheço muitos dos fãs da banda desde o início, assim, né, de muito tempo Por nome, então, e tem gente que eu não conheço, conheço a fisionomia ali de estar acompanhando Instagram e tal Então a gente, é importante estar junto, né E eu acho que quando teve a pandemia foi horrível a gente não estar podendo fazer show da proximidade e tal Mas agora estamos de volta Cara, ali durante a pandemia vocês iam fazer 20 anos, né, de carreira, né Agora já estão quantos anos já? 23 Ai, tem que fazer as contas, 23 23, 23 Eu lembro em 2020 vocês iam gravar DVD e tudo mais, lançamentos, né E ali tudo parou, né, cara E agora vocês não retomavam, vai ter álbum novo, um novo DVD, me conta aí É, a gente estava gravando o CD novo quando fechou tudo A gente estava em estúdio lá na Toca do Bandido, lá no Rio E aí foi um processo de tentar gravar em casa e tal E aí agora a gente está terminando o disco novo Está masterizando A gente já lançou algumas músicas, lançou Vamos Correr pro Mar, Esperança, durante a pandemia Mas aí o plano agora é lançar esse CD novo, né E vamos ver, tem coisas novas vindo aí Que legal Cara, como é que é todas as inspirações pra compor? Tu que compõe as músicas do seu cuca? Sim É uma coisa muito doida, né Porque eu vejo que outros compositores têm a mesma coisa, assim Às vezes, muitas vezes é tomando banho, vem uma ideia na cabeça, né E tem música que demora muito tempo pra ser feita Tipo, sei lá, brincando comigo foi uma música que demorou muito pra ser feita Porque eu tive a ideia, mas nunca terminava a música, né E já que você não quer mais, que é a nossa música mais conhecida Ela foi feita assim, foi um pulo que eu fui na praia Aí veio a ideia, eu voltei pra casa, escrevi e foi, né Então a gente, o compositório é meio que um satélite, assim, né A gente pega só as ideias que estão no ar Cara, e é muito hit, cara, vocês lançam aqui, cara Todas as músicas que vocês lançam, singles, pega muito aqui nas rádios, cara Todo mundo ouve muito E aqui no Music passou por muitos anos, cara, o DVD de vocês Que DVD foi aqui? Foi na Opinião, né? Foi em 2015, na Opinião Foi gravado em 2015 E esse DVD eu tava até, a gente tava conversando em off aqui Que é uma, o show dó nosso, assim, né Porque foi uma produção nossa Tiago Calvino, que é nosso amigo E já dirigiu o videoclipe nosso O cara que arrebenta, fez o clipe da Anitta Show das Poderosas, faz DVD de maior galera Nosso amigo pessoal, e ele veio pra cá e fez o DVD E passa sempre no Music Box E sempre a galera manda mensagem Ó, tô passando DVD de vocês, tá Cara, uma tendência das bandas hoje é o financiamento coletivo, né, cara Que é aquela cumplicidade junto com os fãs da banda, né Vocês já fizeram um álbum assim, cara? Já fizemos no álbum Mente Aberta, eu acho Foi Mente Aberta E deu super certo A gente conseguiu a meta lá E foi legal também Esse envolvimento, assim Eu acho que o financiamento Ele é mais legal a parte do fã estar participando Do que o financeiro em si Óbvio que pra gente, que é uma banda independente Ajuda bastante Mas eu acho que o envolvimento com os fãs Que é o importante, né De ele saber que participou Aquele produto ali Que tá sendo lançado Que teve a mão dele, né Então é muito legal É uma coisa que a gente fez Deu certo Eu acho que recomendo outras bandas que façam também Legal Cara, e o que os fãs do seu cuca podem esperar daqui pra frente, meu? Esse ano, hein? Esse ano, né Então a gente tem alguns shows aí pela frente Mas tem música nova vindo Verão chegando aí Acho que a banda tem cara de verão Então a gente vai ter alguns lançamentos E vamos pra frente A gente... É uma banda que... Que a gente tá muito tempo na estrada, né Mas ao mesmo tempo a gente se considera A gente tá sempre vindo com novidades Coisas novas Então assim, é... Em breve tem mais coisa aí chegando Fantástico Vamos terminar com uma palhinha então, cara Qual música você vai tocar pra nós aí? É... Deixa eu ver Eu acho que eu vou tocar Deixa Ser Que é a música que a gente gravou com Armandinho Que participou do DVD Que é... Queridão Mas foi James Lima Aqui no Music Drops Deixa ser Deixa o amor Que ser com sua saída Deixa o mar Curar a ferida Deixa o sol Iluminar Sua vida Somente quem chorar de amor Entende o que é recomeçar Espera a chuva passar A chuva passar Pra que se entregar a dor Se todo mundo merece o perdão Ouça o seu coração O seu coração Deixe a ser Deixe o amor Que ser com sua saída Deixe o mar Curar a ferida Deixe o sol Iluminar Sua vida Deixe a ser Deixe o amor Que ser com sua saída Deixe o mar Curar a ferida Deixe o sol Iluminar Sua vida Somente quem chorar de amor Entende o que é recomeçar Espera a chuva passar A chuva passar